A tua voz é conhecida Você não tem ideia do que vai acontecer ainda Quando você ajoelha pra falar com Deus É como rispa revogando o que é seu Os seus filhos foram mortos E até na morte ela cuidava de seus ossos Não deixava que as aves e as feras o tocassem Com cuidado ela zelava por aqueles corpos Mesmo estando eles muitos dias mortos Enquanto a chuva não caía Ela orava e dali não saía O rei foi tocado por aquele clamor Que um enterro digno pra eles preparou Assim vai ser na tua vida O rei vai ouvir o teu clamor Não desista Deus está te observando Tá te vendo, tá te filmando Daqui a pouco a chuva vai cair Prepare os transeleiros, o melhor está por vir O rei ficou sabendo Que você não desistiu Acabou a luta, o choro e Deus te ouviu Deus está te observando Tá te vendo, tá te filmando E com cuidado ela zelava por aqueles corpos Mesmo estando eles muitos dias mortos Enquanto a chuva não caía Ela orava e dali não saía O rei foi tocado por aquele clamor Que um enterro digno pra eles preparou Assim vai ser na tua vida O rei vai ouvir o teu clamor Não desista Deus está te observando Tá te vendo, tá te filmando Daqui a pouco a chuva vai cair Daqui a pouco a chuva vai cair Prepara os teus celeiros, o melhor está por vir O rei ficou sabendo Que você não desistiu Acabou a luta, o choro e Deus te ouviu O rei te viu, o rei te ouviu O rei sabe que você não desistiu Vai chover, vai chover, vai chover Tudo que é seu agir vai florescer Vai chover, vai chover Tudo que é seu agir vai florescer Deus está te observando, tá te vendo Tá te vendo, tá te filmando Daqui a pouco a chuva vai cair Daqui a pouco a chuva vai cair A parte a chuva vai cair Traqui a pouco a chuva vai cair TeOOM Tchemo Tchemo Tchau TEMA Tchau